VOLTANDO AO PASSADO Eu não aguento mais, se eu mudasse o mundo Eu sei que não sou capaz, meu grande amor Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois Nem que eu sinta bastante, eu vou te deixar só Essa rotina é constante, não se pode mudar o sol Ainda te gosto muito, eu não aguento mais Se eu mudasse o mundo, eu sei que não sou capaz, meu grande amor Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois Só pra depois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois